Cara de pau Só dá preju, bem baixo astral É um urubu Se vem me ver, não sei pra quê Vou dizer oi, saiu já foi Crapula, é duro que dói É ele que vem, que sempre destrói Que pega um amor, sincero e corrói É esse o vilão, que agora é herói Cria do lar, deixei me levar Foi por emoção e agora tá aí Mais uma canção, saiu sem querer Pra ele Pra dar prazer, é só virtual Para ofender, é um punhal Para atacar, é o carcarar Pra se livrar, só diz foi mal Pra disfarçar, fica assim De perfil, pra dizer Que não viu distrair Não tem amor, que ele não traia O dom de iludir, é a sua praia Não vi ninguém, da sua laia Até num show, ele vai e vai Crapula, é duro que dói É ele que vem, que sempre destrói Que pega um amor, sincero e corrói É esse o vilão, que agora é herói Cria do lar, deixei me levar Foi por emoção e agora tá aí Mais uma canção, saiu sem querer Pra ele Pra ele Cara de pau, já chega e crau Faz o que quer, é dar um beijo e tchau Sempre que vem, faz tudo igual Quando não vem, é menos mal Crapula, é duro que dói É ele que vem, que sempre destrói Que pega um amor, sincero e corrói É esse o vilão, que agora é herói Cria do lar, deixei me levar Foi por emoção e agora tá aí Mais uma canção, saiu sem querer Pra ele